Música 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 Um, dois, três, quatro, copos já me derreço Um, dois, três, quatro, copos já me derreço Quero ver essa paga não passar Quero ver a tristeza do fundo do copo se acordar Mas pode ficar sossegado Todo dia eu tô ganhando Eu tô no parê Pra cair o refri e o passe Oh, tô tendo uma escapação Mas pode ficar sossegado Eu me sou a corretiva e tô menina E a história da mão é igual e tanta gente A iga ó, gente, um filho de saudade Com o valor que deixou Tá cagado, metido, bebê Tá cagado, eu peço essa manhã Pra te esquecer